E aí, pessoal! Meu nome é Rebeca e esse é o nosso quadro Você Sabia! Em 1971, a Honda chegava ao Brasil. O sucesso das primeiras motocicletas foi tão grande que, em 1976, sua primeira fábrica era inaugurada na cidade de Manaus, a Moto Honda da Amazônia. Os modelos das motocicletas caíram rápido no gosto dos brasileiros e, desde então, a demanda de compradores só aumentou. Para atender essa demanda, a linha de produção da Honda monta aproximadamente 3.950 motos por dia. E isso equivale a uma moto montada a cada 21 segundos. Gostou? Fiquem de olho, pois semana que vem tem mais! Moto é Honda e Honda é LG!